Pode ser que haja uma melhor, pode ser Pode ser que haja uma pior, muito bem Mas igual a Maria que tenho no mundo inteirinho Igualzinha não tem Maria ninguém É Maria, é Maria, meu bem Se eu não sou João de nada, Maria que é minha É Maria ninguém Maria ninguém É Maria como as outras também Só que tem queda melhor do que muita Maria Que é por aí Marias tão frias, cheias de manias Marias vazias pro nome que tem Maria ninguém É um dom que muito homem não tem Acho é visto quanta gente que chama Maria E Maria não vem Maria ninguém É Maria, é Maria, meu bem Se eu não sou João de nada, Maria que é minha É Maria ninguém Maria, 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 ninguém Maria, 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 Maria Maria ninguém É Maria como as outras também Só que tem queda melhor do que muita Maria Maria, que é por aí Que é por aí Marias tão frias, cheias de manias Marias vazias pro nome que tem Maria ninguém É um dom que muito homem não tem Há já visto quanta gente que chama Maria E Maria não vem Maria não vem Maria ninguém É Maria, é Maria, meu bem Se eu não sou João de nada, Maria que é minha É Maria, é Maria ninguém Maria que é minha É Maria ninguém Maria que é minha É Maria ninguém